Olá, amigos! Beleza? Bom, nosso momento na Soja de Jogos vai ser sobre um jogo que marcou épocas e marcou gerações, que seria nosso queridíssimo Top Gear, o jogo que tem a melhor trilha sonora de todos os tempos. Muito boa mesmo, cara! Nossa, tinha alguns solinhos e tal, e as músicas sempre foram maravilhosas nesse game. Muito bom mesmo, certo? Então eu vou estar mostrando ele aí, foi decidido através de votação lá na nossa comunidade, então como eu já disse várias vezes, caso você não participe da nossa comunidade ainda, por favor participe, porque realmente tudo é decidido por lá, certo? Estamos criando também um Top que foi decidido através de votação lá na comunidade, então bem interessante mesmo vocês estarem participando, darem sua opinião. A comunidade ainda está um pouquinho baguçada, mas logo logo teremos alguns tópicos fixos lá e afins, com âmbito de termos algumas discussões, claro, discussões saudáveis sobre games, novidades, tecnologia em geral e etc. Bom, galera, esse jogo aqui é se passa por aquela, abre aspas, tecnologia, fecha aspas, de password, certo? Que era bem legal, cara, porque a gente não tinha que ficar esquentando sobre ficar salvando o game e tal, porém a gente tinha que ficar esquentando sobre anotar, velho, password, mas tudo bem, isso aí é coisa de época mesmo, era muito legal. Puts, mano, dá uma olhada nessa música. Opa, dá uma escutada nessa música, se liga. Puts, mano, dá até depressão, velho, de boa. Bem intenso mesmo, cara, nossa, é música do mal, velho, tá doido. Cara, era muito bom mesmo e a gente não sabia, hein? Comparação hoje em dia que as trilhas sonoras dos games aí, na maioria das vezes é uma porqueira total, tirando alguns belos jogos, como Dirty 2, como World of War também, que ficou muito bem ambientado, tem vários e vários jogos aí que a trilha sonora é uma porcaria, tipo sabotador, um jogo aí de sétima geração, estilo... estilo GTA, estilo Mafia, só porque com uma história bem legal, nossa, trilha sonora horrível, porém era bem ambientado, cara, mas, nossa, realmente era difícil de aguentar, mano, jogar o jogo sem som. Bom, galera, temos uma vantagem sobre os nossos concorrentes aí, certo? Que nós temos nitro, porém, a vantagem deles é que eles não precisam entrar no pitstop, então, é bem intenso, certo? Tinha uma tretinha também, que se vocês batessem nessa barra lateral aqui, certo? Dá pra ser chegada, vocês passavam em segundo e primeiro, e vocês ganhavam alguns pontos e tal, não vou tentar porque eu tô bem desacostumado, pra ver que eu bato ali, fico preso e passo em segundo, vocês provavelmente vão querer comer meus testículos, ou não, né? Tenso. Bom, tinha outra parada também que era... sobre sair gaysado, não me recordo como que fazia, na maioria das vezes eu saio patinando, mas é porque eu saio acelerado já, se eu sair... se eu deixar pra acelerar depois eu fico e todo mundo vai, porque eu sou bem lerdo aí, sou reflexo bem ruim mesmo. Olha que safado! Mesmo, galera, que vocês joguem de 1, como estou jogando, vai ficar a tela dividida no meio certo, isso é uma coisa bem ruim, cara. Mas é porque você é obrigado a correr de equipe, então... não tem problema. O cara tá bem aqui, vou passar ele agora, beleza, bem simples. Quarto lugar, o computador em quinto. Era bem complicado, velho. Jogando no nível que eu tô, que é o nível mais fácil, que vocês é preciso mudar que já vem nele. É complicado, cara. No profissional, pelo amor de Deus, eu não ganhava uma. Era bem tenso. Beleza, primeirão já. No meio aqui da pista tem umas tartarugas, que na verdade não é tartaruga animal, e sim tartaruga de concreto. Eu não sei bem o que que é aquilo, umas pedras. Atrapalha bastante. Outra coisa que também atrapalha bastante no game seria as placas, porém não vai dar pra me mostrar pra vocês. É só um pouquinho lá pra frente. Aqui nas pistas do Brasil tem também, então... Realmente atrapalhava bastante, cara. Interessante aqui, velho. Tem um Hollywood lá ao fundo, não sei se vocês notaram. Olha lá. Ai, sumiu. Putz, que cara safado. Agora sim, acho que já vai dar. Nossa, passou ali o Hollywood, incrível, épico. Putz, tem dois Hollywoods, mano. Eu tô vendo demais. Ah não, tem dois Hollywoods mesmo, ô louco. Do mal, velho. Beleza, última curva. Pô, o cara tá grudado em mim já, velho. Não, mas não dá nada, ele não solta o letro mesmo, tô suave. Bom, galera, temos quatro carros aí pra escolhermos, certo? O jogo é bem pobre nessas questões. Todos tem essa peculiaridade. Esse que eu peguei aqui, ele consome média gasolina e também corre com a velocidade média, certo? Não é um carro muito rápido, porém não é um carro muito lento. Então, ele é bem legal pra vocês aí que são iniciantes começarem a jogar com ele. É bem simples até. Temos um carrinho lá vermelhinho que ele gasta muita gasolina, porém ele corre bastante. Então, isso aí vai de estratégia, cara. Se você quer ficar mais tempo no pitch, aliás, ou pensa que pode abrir uma vantagem para ficar mais tempo no pitch, pegue um vermelho sem dúvida. Temos um carro branco também que consome pouquíssima gasolina, porém... Porém, ele é bem lento, certo? Aliás, não tão lento, mas ele é mais lento do que até mesmo esse carrinho azul que eu estou. Bom, décimo quinto. São 20 corredores, certo? Então, no começo aqui é bem cheio mesmo. Mosca incrível. Cara, olha a iluminação. Xenomo fudido, mano. Olha que cara safado. Terceiro já, bem simples. Mano, incrível. Os caras fazem curva de 200 a 200 por hora, perdão. E não derrapam, não capotam, não se estrepam. É uma maravilha. Beleza, primeiro lugar aqui. Não deu trabalho nenhum, bem simples até de passado. Restando duas voltas. O cara tá na minha cola, mano. Olha a natalinha dele lá. Não temos retrovisor também. Na verdade, o Top Gear 2 teve várias e várias revoluções aí, se comparado com um, certo? Gráficos ficaram bem melhores. O sistema de edição também ficou bem melhor. Temos também a opção de dar de tuning nos carros, certo? Então, é bem interessante também comprar motorzinhos, pneus e etc. Se eu não me engano, também tínhamos a opção de pintar os carros, mas eu não me lembro muito bem. Eu joguei mais o 1 e o 3 do que o 2, certo? Porém, eu cheguei a zerar os 3. Eram jogos espetaculares para a época. E até hoje eu acho um dos melhores jogos. Bom, galerinha, mas eu vou parando o vídeo por aqui, porque senão fica grande demais, certo? Então, recomendadíssimo. Quem ainda não jogou o jogo, o jogo é muito bom mesmo. Fique com Deus. Claro! Quer acreditar nele? E não deixem de visitar www.horaajudarplay.blogspot.com Valeu, galerinha. Até mais!